Olha só o cruzamento pra área, chegando o Serro Portenho, limpou o lance. O do Serro, Júlio dos Santos, camisa número 10, aos 6 minutos do primeiro tempo, foi pra cima o Serro Portenho. Olha só o Atlético, um gol de empate, gol! Lima, camisa número 25. E não levou tanto perigo como naquele primeiro esquenteio, que defesa do Diego. Deixa rolar aí, daqui a pouco a gente fala. Olha lá, olha lá a barriga da criança. O assistente ali, olha só o clima esquentou. O jogador, o Grana, o jogador argentino, não, o Mário Grana. Acabou empurrando, me pareceu ali o Rodrigo, que ficou no chão. Tá aí o cartão amarelo. Então, pro camisa número 8, o Grana. Mário Grana. Trazendo pelo meio, olha só esse lançamento. A bola batida. Gol! O do Serro. Domingo Salcedo, camisa número 24. Vamos ver. É o brasileiro Inca. E no gol pra defender o Atlético, o Diego. Lá vai o Inca, bateu! E faz 1 a 0 pro Serro na cobrança de pênaltis. É o primeiro pênalti pro Atlético. Pra deixar tudo igual, também manda pro fundo do gol o Alain Bahia. Lá vai o argentino, o Grana. Ele contra o Diego. Partiu o Grana. No cantinho. Lá vai o Fabrício, perna esquerda na bola. Que categoria do Fabrício. Aí a cobrança do Rúlio. Como bateu bem o Rúlio. Aí a cobrança do pênalti do Baló. E bateu de perna direita. As esperanças com o Diego. Sarabé bateu! E bateu pro fundo do gol. Autoriza o árbitro da partida. Vai partir pra bola o Marim. Vai ao lateral esquerdo. Pra bater de canhota. Uma bomba do Marim. Zavaio Santiago Salcedo. Perna à direita. Diego! O artilheiro da Libertadores bateu. E foi parado pelo Diego. Fica ajoelhado ali. Abre os braços. À direita no vídeo. Diego partiu pra bola o Evandro. Gol! O do Atlético! O Atlético vence na cobrança de pênaltis! O do 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 Atlético vence na cobrança de pênaltis! Obrigado.